Qual carro? Qual carro? Qual carro? Não fala não, metamorfose Fala, mano Ah, tá sem carro tu, nada Ai, não aguento Obrigado Qualquer coisa que faz, nada tá bom, né? Tá ótimo, tá ótimo Ô, Lucca Tá bom, né, Lucca Vou postar no Duque, que rola todo mundo pra ganhar É verdade, também Eu vou de T20, velho Eu vou de Nero, cara, será que presta? Eu sei perder, Duque, você é um merda, mano Vou de Nero, cara É metamorfose, qualquer jeito Duque é o Pomp? É Oxi, que nome de merda é essa Hackearam a conta dele, esse lixo Hackearam o meu item Nossa, sério não? Depois eu explico Mano, teve um cara que foi de NOSSA Como se fosse sem grande estado Foi passar pro macho, olha que deu Não Foi tratado no GTA, não tava na minha top Fui Não dá pra saber na verdade, né? Mas parece que já fiz, né? Não sei, não sei, não sei Maureca, né? Maureca Nós já fiz, nós já fiz Põe da Metz aqui Odressi Oxi, eu não fiz nada, moleque Cuidado O que era aquele carro amarelo? O cara quase mijou Nossa senhora Tem isso Ai mano, os cara é muito... Eu quero ouvir meu amarelo NA, NA, NA NA rodou NA rodou Odressi, Odressi Não sou roupa de skate não, cara Vocês não tem freio não? Roupa de skate Tô rodando lá atrás Tô rodando lá atrás que eu vi, hein? O que é isso? O TJ tá sobressa Meu carro... O TJ, qual foi? Tem que ser trocado de carro, ainda tô com o mesmo carro Esse carro aqui é o carrinho que pula, velho Olha o carro Não fiz nada não Não, não, né? Começou um som aqui Aí TJ, tá sobressaindo, hein? Não é porque, tipo, bateram em mim Me ajudaram batendo em mim ali Porque me adiantou Aí eu consegui sair, tá ligado? Não, eu rodei sozinho Rapaz, deu ruim aqui, ó Nossa, errei o passado Deu ruim também Como que restaura que eu esqueci? É o F É o triângulo, pô Das bermudas? Triângulo, esse cara tá me tirando Sai! Lucão! Ih, F, não sei F, 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 F Lucão! Tira, cara, curtiu a corridinha É, Lucão, ele dá uma de bobo pra cagar dentro de casa É? Que que é isso, velho? A definição é greve Sua mãe não tem essa gíria, não, velho Mano, cara É, já me lasquei Tá bom Lucão é tipo Slink, malandro Ó, qual que eu abro por aqui? Espaço, espaço, espaço Espaço, espaço Slink do Toy Story? Ele mesmo Ah, dress Olha lá, os caras tem mania de me culpar, velho Mas culpa é sua Todo mundo deu, velho Todo mundo deu, né? Totei paraquedas demais Carro corre pouco, viado Tá peidando na farofinha aqui em meu carro Mas você tomou uma distância Peidando na farofinha, cara É verdade Eu entendi a referência Olha o jogador de Free Fire aí, ó Você e o time do Flamengo Ninguém entendeu a referência Nossa Mano, o TG Nossa, o TG tinha uma vacilão, né? Nem jogou ontem Cheguei lá não, parceiro O TG tá no mundinho aí, TG Entrou tarde, viado Aqui, ó Quem acorda cedo ganha vida O TG tá no mundinho game play, velho O TG tá no mundinho game play, velho Tu em décimo primeiro, mano Hoje vamos jogar, então, hoje TG, fuma o mundinho game play Daqui a pouco tá enjoando do jogo Ah, não Samu, você é um mongoloide Você fez propósito, safado Você tem dúvida? É, 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 é pra cachorro Fala, fala, saiba, fala Compressa, safado Safa choro é safado misturado com cachorro Safa choro, safa choro Ah, então eu sou safa chorrão Fala Ah, não Me ferrei, mano Samu, você tamo sei Eu vi você Eu me ferrei Eu me ferrei Eu lembro que ele, né Me ferrei Nossa, Deus Explodiu, velho Por isso que não gosta de corrida, velho Aí, ó Tava em primeiro Agora toquei oitavo Ih, eu tô em décimo primeiro Oh, o primeiro Espera aí Vamos tirar também, velho É o Jota Mano, na moral, velho Corrida é a coisa mais lixo que tem aqui, velho Na moral mesmo Pegar as corridas, velho É nada Ninguém te perguntou, moleque Perguntei Ninguém te perguntei Vai Vai bater, vai bater, vai bater Vai bater, vai bater Vai bater Ele dá umas opinião como se ele, tá ligado, ia fazer a diferença na Gany Pô do céu Porra nenhuma Vai desonear a Gany, sim Ai, foi mal, TG Mano, na moral, viado Nossa senhora, nossa senhora Posso ficar com vocês? Dá essa corrida longa? Posso ficar com vocês, viado? Nessa forma de mostrar ou não Eu já desisti daqui Já desisti daqui Vamos lá, TG Caralho Não vou passar por esse stress, não Porra, tava em primeiro, viado Um erro, fui pro oitavo Aí não dá, mano Ei! Caralho Tá com a ajuda, não é impossível Tem como recuperar, po Eu tava em oitavo e tô em primeiro Ih, tá mexiga Tá com a ajuda, não é impossível Viu aí? Que foi isso aí? Tá com a ajuda, tá com a ajuda, viado O TG chegou no meu cancote, vei Ah, pra lá Pudou uma pancada em mim aqui, viado Fiquei preso Mano, TG me pegou Beleza, já foram dois Oxi, aí tá rastrainhoso TG tá mutado, porra, porra, porra É, ele tá mutado E o que, dois? Que que foi aquilo, vei? O cara errou, acho que ela é Ah, não, errou Mano Caramba, meu Deus É o RK, é o RK Isso, garoto Isso que eu queria Isso que eu queria Ae, pra, dois aqui, namorazinho, galera Quer rodar o Isaac, eu dou 100 reais Ah, não, 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 não Nossa, eu rodei o mano sem querer, velho Tá mutado, não, tá mutado Ô, qual que é o abrigo porra-quedas? Fala O que é que tu pegou? Você tá com a ajuda Nossa, Adresse Nossa Valeu, Adresse Por isso que meu carro tava morrendo então Que eu tava reclamando O cara fechou meu paraquedas, mano Mas ele caiu, não, valeu Não, não, eu consegui, eu consegui, eu consegui abrir de novo Luka, tá com a ajuda? Tô te vendo aqui embaixo Vai, 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 vai Nossa, que cagada, mano Tô em primeiro, vambora Ah, não, cara Roda ele aí, pelo amor de Deus Ô, tava em oitavo, mano Tavo? Ah, tá com ajuda Tá com ajuda mesmo Meu carro não tá comendo nada, velho Tá com muita ajuda, cê não tá ligado Ai, pera Vai, vai, vai Ô, velho Ô, velho Ô, velho Ó os caras, tudo no meu bagulho ali, sai fora Ai, caramba Caraca, maluco sujão, mano Cê viu, né? Cê viu, né? A tecnologia toda tava, tava alterada Cobra, viu? Vem na maldade Na maldade Quase que passou nós dois no túnel, né, TG? Oi? Nossa, passou nós dois Vamo! Eu li de tira aqui já, velho Me bateram de propósito umas 20 vezes já, velho Não sei qual a posição do meu, cara Já se vim aqui Fui do que veio, rapaz Eu fiquei que atira Eu fui nada não, doido Cara, tem que errar muito, cara Chegar lá Ah, sai daí Ô, Gê, que isso Ô, Gê, que isso Ô, Gê, isso Ô, Gê, isso Eu vi Eu vi Cadê essa ajuda que tá fraca aí? Pera aí, né? Ajuda fraca nós tá a 20km por hora aqui na frente? Não, 20km por hora Ajuda não tá me ajudando, né? Vai dar merda isso aí, velho Eu freiei, velho Ajuda tem que me ajudar, senão não é ajuda, pô Aí cê quer... É ajuda, não milagre É ajuda, não milagre Aí cê arrastou, Gê Não, 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 não Isso não vale, hein? Ei, Zack Senhora Vou na cidade que meu carro tá Fazer o quê? Apertar o S S? É Pra quê? Do nada e acabou mudando tudo Ah, a roda ganha a NC Põe a oitava, mano Eu tava no segundo Que tristeza, velho Que frear, né, velho? Maldade isso aí Mano, o Lucrão Que graça, velho Pelo amor de Deus Cala a boca, moleque Vem, NC Vem, meu Deus É muito ruim, velho O Duke tomando NC? Que mundo então Já sei o Simon que me ferrou três vezes nessa corrida Caramba, apostaram no Simon Apostaram no Duke Ele perdeu, hein, mano Na moral, cês pararam de gravar já? Cê viu? Não Não Cê viu qualquer deixa, né, do GR Pra o Duke não ganhar Vamos apostar nele Ah O Simon me ferrou, que eu não falei que não, né Peraí, peraí, peraí